Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imagina como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar Um, dois, três e... Vou começar por um, mas sempre preferi o dois O melhor entre nós dois, eu quero algo a mais E menos que isso eu deixo pra depois E três, eu não vou pensar mais em vocês Se for pra ser eu quero parar, eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu ainda posso te ensinar E as contas, sou só pra te mostrar que o que conta É a soma dos sorrisos e da paixão A matemática do teu coração Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Tão linda quanto a lua no céu E seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções Poemas, versos e declarações Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu, eu te amo Assim como eu, eu te amo Assim como eu, eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh